Olá pessoal! Hoje estaremos então a falar de 5 hábitos comuns em Brasil que se assemelham com os hábitos dos moçambicanos. Você está curioso? Então fique até ao final do vídeo para conhecer então os 5 hábitos comuns dos brasileiros que também nos moçambicanos fazemos. Então vamos ao primeiro hábito. O primeiro hábito é com relação à higiene pessoal. Os brasileiros, é comum eles escovar os dentes em todas as refeições que eles tiverem. Estou a falar do pequeno almoço, do almoço, assim como do jantar. Nós moçambicanos também fazemos a mesma coisa. Mas há algo que eu achei muito, mas muito estranho. A maioria das empresas no Brasil, em seus escritórios, tem lá um copo com escova em dente para que os seus trabalhadores, depois das educações, tenham lá o copito no escritório para que eles puderem pegar a escova nova e também escovar os dentes. Como é bem sabido, sempre tem aquela hora de recreio em trabalhos para poder manter a variga, para o pessoal continuar a trabalhar e assim dar aquela hora de largar e ir para casa. Porque nem todo mundo tem condição ou a possibilidade de sair do trabalho ou ter sua casa para poder ter almoço. Então, as empresas no Brasil facilitam nessa questão, colocando a escova de dente em seus escritórios para os seus trabalhadores poderem usufruir, então, disto. O segundo hábito é a questão do padrão da beleza. A maioria das mulheres tem pegado o gym. As mulheres gostam de ficar fortíssimas. Aqui em Moçambique, isto acontece. Se acontece, é raro. Se acontece, é raro. Já vi poucas, poucas meninas mesmo a irem para o gym. Mas quando elas vão lá, fazem o que? Fazem as pernas, pequeno braço, não sei o que por aí. Mas em Brasil, as mulheres, timo mesmo, querem se comparar com o Hulk. Então, é exatamente isso. Outra coisa que eu também achei super interessante, mas que Moçambique é um bocadinho estranho, é a questão das mulheres usarem mini saias, saias curtíssimas. Em Brasil, isso até é normal, mas em Moçambique, como já é bem sabido, Moçambique é um país com várias, várias raças e muitas culturas. E por isso que, então, eu posso estar aqui andar, ver uma moça de mini saia ou saia curtas e eu achava um bocadinho estranho. Então, esse é um costume, é típico, mas não é assim percebido de boa forma com o pessoal. Então, é isto aí. O outro hábito é a questão dos brasileiros andarem descalços. Quando eles estão próximo à berma da praia, eles andam descalços. Isto é super normal, mas em Moçambique, nós até que podemos andar descalços, mas vamos pensar que você é crazy. Vamos pensar que é maluco, porque, epá, é como em Brasil, aqui acontece, mas não muito. Então, por isso que vamos pensar que você é crazy. Aquele gajo que está andando descalço, hum, deve ser mesmo crazy, está banhado. Então, isto é comum, comum em Brasil e também é muito bonito, né? Os brasileiros são mesmo muito relaxados, um povo muito fixe. Epá, quem me der um dia visitar o Brasil? Para você que caiu de paraquedas desse canal e que é novo, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal e também de se subscrever para acompanhar a todos os vídeos do canal. Os brasileiros também têm o costume de, quando forem à praia, eles usarem o creme chamado protetor solar. Em Brasil, todas elas têm esse costume. Quando estão na praia, estão lá e não querem ser queimados, querem cuidar da pele, não sei o que que. Então, usem exatamente o protetor solar para poder proteger a pele contra os rádios solares. É verdade que também isto traz alguma beneficiação. Mas nós moçambicanos não fazemos isso, pessoal. Nós moçambicanos não fazemos isso. Não é nosso costume. Até verdade, se tu fores à praia ver um moçambicano ou uma dama aos hábitos do seu celular, pode até ser estranho. Vão chegar e perguntar. E você, está a usar creme enquanto queres nadar? É uma cena muito estranha. Então, o outro hábito é a questão das mulheres brasileiras ficarem de biquíni na praia. Ou mesmo, elas têm a capacidade de andarem nas ruas de biquíni. Assim como a mulher dos homens também. Ficam a mostrar para os seus peitões ali, não sei o que, numa boa. Em Moçambique, isso acontece, mas não com muita frequência. Não com muita frequência. Se em Moçambique encontrar uma dama, uma mulher de biquíni ou calcinha na praia, preste atenção. Você é de ver quatro homens a olharem para a gaja. Quatro homens a olharem para a moça. Tipo, uau, que coisa é essa? Então, o outro hábito que eu achei interessante é a questão dos brasileiros comerem azeite em todas as refeições. Mas, se você é brasileiro e está assistindo a este vídeo, comenta aí embaixo o que vocês gostam muito do azeite. Em Moçambique, nós usamos o azeite, mas não é tão comum assim. Eu, particularmente, comer azeite, para mim é estranho, né? Quando saiu o azeite na altura, nem todas as pessoas tinham a capacidade de comprar o azeite e de usar em suas refeições. Porque, hoje em dia, aqueles azeites que em Moçambique são aqueles de classe alta. Mas, já veram, né? Então, por isso que em Moçambique não é tão comum assim usar o azeite nas refeições. Mais uma vez, se você é brasileiro, comenta aí embaixo porque você gosta muito do azeite. O último hábito, não é? É, 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 é muito comum. Não sei se eu sou em Brasília, em Moçambique. Acho que em toda África, como também em alguns países, que é a questão da feijoada nos domingos. Mas, se você é brasileiro, se você nos assiste de um outro país e também tem esse costume de comer arroz com feijão nos domingos, comenta aqui embaixo para o Benjamin Raposo saber. Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer, então, alguns hábitos que é comum em Brasília, que se assemelham também com os hábitos dos africanos, em particular em Moçambique. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho de notificação para estar atento a todos os vídeos que Benjamin Raposo for a publicar aqui no canal. Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.